E aí, você quer entender como é que eu trouxe essas Raspberry Pi aqui para o Brasil? Quer saber quanto é que custou? Quanto tempo levou? Quais são as dicas e bizus para poder importar um produto como esse? Pois assiste esse vídeo até o final, porque eu tenho muita dica para te dar! Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula aqui do seu curso de Raspberry Pi em uma grande parceria entre o curso em vídeo e o Estudonauta. Espero que você esteja gostando desse curso, a gente vai transformar essa máquina em uma máquina de programação, mas dá para transformar ela em muitas outras coisas, aí é só no Estudonauta, a gente já falou sobre isso. Mas uma dúvida que sempre fica é, cara Guanabara, onde é que tu comprou isso? Como é que tu trouxe para o Brasil? Você foi taxado? Quanto que custou? Quanto tempo demorou para chegar? E eu vou te explicar exatamente isso passo a passo. É importante eu te dizer o seguinte, eu não estou fazendo propaganda para nenhuma loja, nenhuma empresa patrocinou esse curso, então eu estou te mostrando a minha experiência. Não toma como verdade absoluta tudo aquilo que eu falar. Ah, eu vou te dizer quanto tempo demorou para chegar. Essa placa chegou nas minhas mãos em menos de 30 dias, mas também não significa que você vai comprar e vai chegar em menos de 30 dias. Pode chegar em um pouco mais, pode até chegar em um pouco menos. O preço da placa pode ser um pouco maior ou um pouco menor, você pode receber aquela taxa da alfândega brasileira. Ou o seu produto pode ser taxado e você pagar um imposto absurdo. No meu caso, eu também não paguei imposto. Então assim, não considera que porque aconteceu comigo, vai acontecer com você. Ou se não aconteceu comigo, não vai acontecer com você. O que eu estou relatando aqui é a minha experiência e eu vou te dar algumas dicas que talvez sejam importantes para você. Em primeiro lugar, quanto custa uma plaquinha dessa? Vamos à pesquisa no site oficial. Estou aqui em raspberrypie.org. É só você procurar raspberry pi, tudo junto, raspberrypie.org. Aqui nós vamos clicar em produtos. Eu tenho o Raspberry Pi 4 Model B, que é o modelo que está vigente no momento em que eu estou gravando esse vídeo. Pode ser que no momento que você está assistindo tenha saído uma nova e qualquer update importante ou interessante ou valioso que a gente ache importante te passar, depois a gente passa. Vou clicar aqui em mais informações e ele tem lá a plaquinha e tudo mais. E está aqui a partir de 35 dólares. Mas vamos ver o preço oficial de cada um dos modelos. Então, vou vir aqui e nessa área aqui eu consigo dizer qual modelo, quanto de memória tem de 1GB, de 2GB e de 4GB e em que país eu quero comprar. No momento em que eu estou gravando esse vídeo, não existe nenhum vendedor oficial no Brasil. Eu acredito que não demore muito, porque ele já foi homologado aqui pela Anatel. Então, provavelmente vai vir os vendedores oficiais aqui no Brasil. Mas no momento não tem. Eu vou vir aqui em Estados Unidos. Também não existe nenhum vendedor na China. Está vendo? Vendedor oficial, reconhecido pela Raspberry. Então, eu vou entrar em qualquer um desses aqui. Qualquer um desses aqui vai te dar o preço oficial. Então, está aqui nesse Kanakit, que não foi onde eu comprei. Eles custam a de 1GB. Deu 35 dólares. Vamos ver quanto é que está o dólar? Você vai fazer isso na sua casa nesse exato momento. Porque no momento que eu estou gravando, o melhor conversor de moeda é o Google. Então, você vai botar assim, 35 dólares em real. É só digitar isso aqui. Vai no Google e digita 35 dólares em real. 35 dólares? Nossa, eu digitei dolararares. Deu 142 reais e 40 centavos. No dia em que eu estou gravando esse vídeo. A cotação de dólar muda constantemente, inclusive dentro de um mesmo dia. Então, no momento está 142 reais. Isso é a versão de 1GB. Vamos ver a versão de 2GB. 2GB está 10 dólares a mais. É sempre a diferença de 10 em 10 dólares. Custa 45. Vamos fazer 45 aqui. Aí já está aberto? É só botar 45. 45 vai dar 183,09. Então, se você comprar hoje oficialmente, no preço oficial, 183 reais. E o de 4GB, que foi essa que eu comprei, foi 55 dólares. Na verdade, eu não paguei 55. Eu vou te mostrar quanto eu paguei. Paguei um pouco mais. Então, 55 dólares americano dá 223,77. Então, vamos arredondar? 230 reais é o preço dessa placa, se você comprar nos Estados Unidos, na loja recomendada pela Raspberry Pi, pela fundação. Beleza. Mas aí você me pergunta, Guanabara, onde você comprou? Eu vou te dizer, cara. Isso não é uma propaganda, até porque eu nunca tinha comprado nessa loja. Apesar dela ser bem famosa. Foi a AliExpress. Você pode comprar onde você quiser, cara. Eu vou te mostrar a minha experiência, onde foi que eu comprei. Inclusive, se você procurar aqui nos links da descrição, eu coloquei alguns links, inclusive o link na loja que eu comprei, para que você possa ver ali na AliExpress. Mais uma vez dizendo, isso não é um patrocínio. Os links que estão ali embaixo, são sim links afiliados. E se você realmente for comprar esse computadorzinho, compra por esses links, que você acaba indiretamente ajudando o canal. Mas de forma alguma, isso é um vídeo patrocinado, e nem uma garantia absoluta de entrega, nem nada disso. Se você tiver a fim de trazer o seu Raspberry Pi, seja o 4 ou o 3B+, essa case oficial, a case oficial do 3 ou do 4, aquela case de alumínio que a gente usa aqui nas aulas, a case do Super Nintendo, ou qualquer outro tipo de videogame, está tudo aqui embaixo. Links na descrição. Basicamente, eu comprei isso aqui. Você vai na AliExpress, pesquisa por Raspberry Pi 4. Eu já até tenho aqui, Raspberry Pi 4. Eu não comprei nesse cara, porque esse cara na época estava um pouco mais caro. Eu comprei nesse segundo aqui. Comprei nessa loja. Vai aparecer o nome dela aqui. Essa aqui, Estutu Store. Eu comprei nessa. Ah, a Guanabara está fazendo propaganda. Porque eu nem conheço esses caras, eu não faço ideia. O fato é, eu comprei com eles, e o produto chegou. Eu vou te mostrar abertamente aqui, no meu painel, o que aconteceu. No AliExpress, AliExpress tem uma coisa complicadíssima. É o português. Se por acaso a tua loja não estiver em português, você clica aqui em cima, Português Brasil, o idioma português, porque às vezes aparece em russo. Cara, é um site, ele é um site gigante, mas às vezes ele é bem zoado. Inclusive, as traduções são ótimas. Dá para se divertir um bocado tentando ler aqui embaixo. Aqui vem, 4ª geração, Raspberry Pi, Raspberry Pi modelo B do Popular da Família. Você tem que chegar lá sabendo o que você vai comprar. Então, basicamente eu comprei desse cara aqui. Como que você escolhe qual produto? Eu tenho um conjunto de 1GB, que estava saindo a 194. No caso aqui de 1GB, conversão direta, comprando de uma loja oficial, seria 142. Aqui está 194. A de 2GB, que é essa segunda aqui, foi 232. Na conversão direta do oficial, 183. Aqui, 232 reais. No de 4GB, que é essa terceira aqui, 289,50. Foi o valor que eu paguei. Vocês vão ver já já no meu painel de compras aqui. 289, na conversão direta do fabricante, da loja oficial, de uma loja recomendada, 224. Então, não achei tanta diferença. 224 reais para 289. Até porque, pela AliExpress, para a minha compra, no lugar onde eu moro, que é o Rio de Janeiro, aqui no Brasil, ficou o frete grátis. Então, beleza. Até aí, tudo bem. Agora chegou a hora de eu te mostrar abertamente o que aconteceu, o que aconteceu na minha experiência. Então, eu vou vir aqui em minha conta, no AliExpress, meus pedidos. Vou abrir aqui abertamente os meus pedidos. Voltando a dizer, não conheço a loja, não conhecia a experiência de comprar na AliExpress. Enfim, beleza. Está aqui, minhas compras. O que eu comprei até hoje, na minha vida, o que eu comprei na AliExpress foi uma Raspberry Pi e isso daqui que provavelmente eu já te mostrei. Não sei porque no momento em que eu estou gravando esse vídeo eu não mostrei, mas foi essa casezinha aqui que é um Super Nintendo, cara, ela é sensacional. Então, eu comprei esses dois aqui. Você vai ver o preço das duas, inclusive. Ó, eu paguei 64 dólares e 70 centavos, tá vendo? Porque na verdade ele mostra lá em real, mas na hora que você paga, você paga em dólar. Então, você tem que ter um cartão internacional aí para poder trabalhar. E aí, eu vou mostrar aqui, rastrear pedido. Só peço ao editor, se por acaso aparecer no meu endereço, né, por favor. Então, olha só, no meu pedido, ele saiu da China e veio para o Brasil, certo? Essa loja aí, já esqueci o nome dela. Foi esse o processo. Então, olha só, eu comprei a minha compra, deixa eu voltar aqui. Eu comprei dia 7 de setembro, foi um feriado, eu estava em casa no feriado, falei, ah, vou comprar esse negócio. Comprei dia 7 de setembro, 7 de setembro de 2019. Então, vamos lá, vamos rastrear o pedido aqui. Comprei dia 7 de setembro. No dia 12 de setembro, no dia 12 de setembro de 2019, ele, o pedido foi aceito pela companhia de entrega. A empresa enviou, mandou, postou o meu produto e ele saiu dia 12 para a entrega. No dia 16, ele chegou na transportadora aérea lá na China. No dia 18, ele saiu da China. Veio China, Brasil, veio de avião, que no meu caso aqui, veio de avião. No dia 24, ele já estava no Brasil e foi postado aqui para o Rio de Janeiro. Ele passou pelo processo de desembaraço a doaneiro, que gera impostos e tudo mais. Eu não fui taxado em nada. Nem aquela taxa de manipulação que no momento que eu estou gravando esse vídeo, o Brasil está cobrando 15 reais para poder manipular produtos importados. Mas eu não fui cobrado nessa entrega. Ele foi liberado pela alfândega no dia 25. Dia 24, ele entrou no desembaraço. Um dia depois, ele foi liberado. E cinco dias depois, ele foi entregue. Então, olha só, eu paguei, eu paguei o produto no dia 7 de setembro e ele chegou dia 30 de setembro. Então, foi menos de 30 dias, cara. Se eu dei sorte ou não, às vezes você pode falar, pô, Guanabara, mas eu já comprei e chegou em muito menos, chegou em 10 dias. Parabéns para você. O que eu estou explicando aqui é que o meu caso foi menos de 30 dias. Pode ser que no seu caso, a alfândega cobre imposto. Então, não entra nessa e diz, ah, não, se não foi cobrado para o Guanabara, não vai ser cobrado para mim. Cara, pode ser cobrado. Ah, demorou menos de 30 dias para ele receber. Pode ser que demore, no seu caso, pode ser que demore menos. Torço para isso, mas pode ser que demore mais. Então, a minha experiência foi exatamente essa onde eu paguei. Ah, nesse caso aqui, 60 e, cadê? 64 dólares e 70. Vou arredondar para 65. Vamos aqui na nossa calculadora aqui. Isso é, eu paguei 65 dólares, eu paguei 10 dólares a mais, o que me deu 264 e 46. Então, assim, eu paguei 270 reais e se eu comprasse na loja oficial, eu pagaria 224. O meu frete, deixa eu ver se eu acho aqui onde é que foi o meu frete. Está aqui. Eu comprei nessa loja, primeiro, porque tinha avaliações muito boas, quem compra na Aliexpress é muito parecido com comprar no Mercado Livre, não compra com uma loja que tem pouco tempo. Então, eu vou ver aqui, detalhes, eu acho que é aqui que mostra o frete. Então, olha aqui, fica aqui no final, aqui, custo do envio, zero. Então, eu paguei ao todo 64. Cara, eu não estou te escondendo nada. Foi isso aqui que eu paguei, 64 dólares. Como curiosidade, não sei se você ficou curioso, basicamente, eu comprei esse kit aqui com a case e um controle, foi isso aqui, esse foi o kit que eu comprei, veio a casezinha, toda desmontada, não veio o Raspberry Pi e vem esse controle aqui. Importante, essa case não é para o Raspberry Pi 4, ela é para o Raspberry Pi 3. Ainda não saiu, a Retroflag ainda não lançou a versão para 4 no momento em que eu estou gravando esse vídeo. Quando lançar, com certeza eu vou comprar e aí eu gravo um vídeo para você. Então, beleza, está aqui. Ela foi, ela custou ao todo, eu tive envio, eu tive custo de envio, foi 1,43, 1,43, mas paguei ao todo 29,42. Vamos fazer aqui, 29,42, vou arredondar para 30. Então, 30 dólares ao todo, eu paguei 122 reais. 122 reais no kit da case com o controle. E para finalizar esse vídeo, eu vou te mostrar como seria para comprar aqui no Brasil no momento em que eu estou gravando esse vídeo. Vou usar o Mercado Livre como referência, porque é onde a galera geralmente compra. E a gente vai fazer a comparação aqui. Vou procurar para o Raspberry Pi 4 aqui também. Então, está lá. A versão de 4 giga, esse vendedor aqui, que provavelmente é o que está mais famoso, não, não é? Esse cara aqui, não sei se ele pagou e tudo mais, ele está cobrando 629 reais na versão, mas ele vem com carregador e coisa, eu quero só a placa aqui, só a placa. 509 ou 539, isso depende do... Vendeu? 500 reais, 510 reais. Eu paguei 264 reais, 260 e poucos reais, e aqui está cobrando 509 e provavelmente tem frete também. Isso para o Brasil, o cara já fez a importação. É aquele esquema, o cara compra 10, 20 da China, aquele preço, esse preço que eu comprei, traz para cá para o Brasil, não tem nada de desonesto, trouxe, importou, bonitinho, quer vender, ele vende pelo preço que quiser, mas a versão de 4 giga está sendo vendida, comercializada, essa versão que eu tenho aqui, essa versão daqui, está 500 reais, 500 e poucos reais, e eu paguei 260 reais, também arredondando um pouquinho para baixo, beleza? Outra coisa, outra curiosidade, tem uma galera pedindo, uma outra coisa que eu comprei, na verdade eu comprei junto com o pacotão de um amigo, eu comprei essa case aqui, essa case aqui de liga de alumínio, que é essa que você está vendo aqui, você está vendo aqui na minha mão, essa case, está vendo? Ela, ah não, não foi exatamente essa não, mas enfim, essa aqui com ventoinha, tem essa versão 100, na verdade essa é a versão 100, está vendo? 52 reais, eu acho que eu paguei no todo, isso aqui foi uns 80, uns 70 ou 80 reais, ver essa case de alumínio, que eu fiquei preocupado com o calor e tudo mais, e essa casezinha aqui, original, eu comprei pelo Mercado Livre, na verdade, ela custou acho que 60 ou 70 reais, para colocar, também comprei ela só para gravar o vídeo, para vocês, beleza? Então essas foram as dúvidas, não fui taxado, recebi razoavelmente rápido, gostei da experiência, e economizei uma grana, e você pode fazer os testes aí também, numa Raspberry Pi 3 B+, se você tiver um pouco sem grana, vou fazer só mais uma busca aqui, coisa rápida, eu quero na Aliexpress, vamos pesquisar a Raspberry Pi 3 Plus, B+, a B+, vamos ver aqui, tem um vendedor, só a B+, a B+, 189 reais, isso com 1 giga de memória, a B+, tem 1 giga de memória, aí analisa só, se comprasse a Raspberry Pi 4, de 1 giga, 142 reais, se eu comprar a de 1 giga, no meio oficial, numa loja reconhecida, 142 reais, 150 reais, aqui 189 na 3 B+, então assim, faz uma pesquisa no mercado, pesquisa aí bonitinho, para você poder comprar, tem a limitação obviamente da Aliexpress, se eu não me engano, é só aceitar cartões internacionais, mas dá para você fazer um pacotão aí com os amigos, dependendo da loja frete grátis, mas faça sempre, verifica sempre, as avaliações do vendedor, as avaliações da loja, pesquisa de onde está vindo, quanto tempo mais ou menos chega, se alguém já teve experiência anterior, faz a sua pesquisa, eu fiz a minha, e tentei trazer aqui nesse vídeo, um pouquinho da minha experiência, mas volto a dizer, não entra nessa de achar, que porque comigo foi desse jeito, com você vai ser igual, beleza? Não entra depois em contato, falando, ai meu Deus, eu comprei, tive uma péssima experiência, cara, eu estou te dizendo a minha experiência, nada foi patrocinado, eu só te expliquei, e te mostrei aqui no meu painel, a minha compra, e te mostrei, que no dia 7 de setembro, eu comprei, e no dia 30 de setembro, eu recebi, beleza? Então é isso, seguimos aqui com o curso, e a gente vai aprender um pouco mais, sobre o Raspberry Pi, nos próximos vídeos, um grande abraço, e até já! Tchau! 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 Tchau!